Acho que isso também vem em decorrência do programa do BBB. Acho que com isso o Brasil teve o privilégio e a dádiva de conviver com uma travesti por praticamente três meses nas suas casas e isso trazer também temas e debates que são muito atuais, muito contemporâneos e também já temas muito antigos, né? Porque eu acho que a minha presença em algum lugar nos trouxe a possibilidade de humanizar os nossos corpos, os corpos de travestis, os corpos de tantas outras pessoas trans, de nos ver enquanto humanas. Mas a gente sabe, e eu tenho que concordar com você também, que isso na verdade é uma exceção, que eu sou uma exceção. E que na verdade a grande maioria da nossa população ainda é marginalizada, ainda vive as margens sociais sem conseguir ter uma condição de dignidade, de trabalho, expulsas de suas casas, de suas famílias. Mas eu acredito que toda essa situação tem se transformado e estamos aí no caminho delas. É, tem que melhorar. Aliás, quem vai voltar aqui? Só quero saber isso. Muito bem. Ô João, você pode subir a ladeira ou você vai cantar daqui? Obrigado. Obrigado.